Está no ar, parceirinho. É, irmãos, está no ar mais um Giro de Notícias da Amovasco TV. Está chegando no canal agora? Ó, irmão, canal que distribui prêmios para você, tá? Basta estar inscrito no canal, curtir e comentar. Próximo sorteio para inscrito é um agasalho completão da capa. E para membro, vamos sortear camisa oficial, viagem para o Rio de Janeiro, quer saber como é que funciona todas as, né, como funcionam todas as promoções? Está tudo aqui na descrição do vídeo. Parceiro, seguinte, irmão, ontem eu estava tão empolgado com a vitória do Vasco que eu esqueci de falar do gol do Figueiredo, maluco, ó. Logo o Figueiredo que o bigode toda hora elogia aqui, irmão. Que golaço, meu parceiro, que varado que está para dentro do gol, irmão. Pô, eu venho pedindo... Ah, para, quem acompanha o Movasco TV está cansado de ouvir o bigode falando, irmão. Pô, toda hora eu falando, coloco o Figueiredo, pelo amor de Deus, tiro o Raniel, coloco o Figueiredo no lugar do Raniel. Pô, o Figueiredo nesse campeonato aí, nessa Série B, em várias partidas, foi o melhor do Vasco, irmão. Fez gol, deu passe para gol, ajuda na defesa. Pô, o Figueiredo está muito bem esse ano. Não tem condição nenhuma do Figueiredo ser reserva do Raniel, tá? Ontem, claro, estava chovendo, gramado pesado, e aí o Jorginho pode ter pensado o seguinte, ó, preciso da bola parada, o Raniel é bom na jogada aérea, tá? Vou deixar o Raniel porque o campo está pesado. Então o Nenê vai jogar bola na área e o Raniel vai tentar fazer o gol. Beleza, tá? Mas para as próximas partidas, gramado seco, tudo tranquilo, coloco o Figueiredo, parceiro, coloco o Figueiredo, que o Figueiredo resolve. Lance legal na hora do gol do Figueiredo é que a torcida estava gritando o nome do Edmar, né? É, Edmar, essa semana vocês sabem, né? Teve um rapaz aí, né, que foi, ameaçou o Edmar de morte, família do cara de morte. Pô, que isso, mexendo com a criança, mulher dele, que isso? Barra pesada demais. Edmar acabou na reserva, né, o Jorginho preferiu entrar com o Paulo Vitor. E aí ele entrou segundo tempo, fez uma jogadinha lá, a torcida gritando o nome dele. Figueiredo, varada, gol do Vascão, 4x1, para cima do Náutico. Inclusive, o Jorginho, depois, na coletiva de imprensa, falou por que que ele escalou alguns jogadores. Tirou o Edmar, colocou o Paulo Vitor, né? Por que que ele tirou o Alex Teixeira. Ele estava pensando, né, pensando num time mais ofensivo. Só que, irmão, até os 20 minutos ali, até sair o gol de pênalti, o Náutico estava dando um calorzinho, né, cara? Jorginho tem que tomar cuidado, tá? Esse time do Vasco aí é um time limitado. Esse time não joga bola, não, Jorginho. Esse time não joga bola, não. Esse time tem um futebolzinho feio, tá? Então não vem querer, ah, porque eu vou fazer esse time jogar bola, jogar de forma ofensiva. O Vasco tem se dado bem quando a bola é do adversário e o Vasco fechadinho joga no contra-ataque, tá? Ontem terminou o primeiro tempo. O Náutico tinha muito mais posse de bola do que o Vasco, mas já estava 2x0 para o Vasco, tá? Então, Jorginho, ó, ontem foi legal e tal, mas a grande prova vai ser quarta-feira contra o Cruzeiro, né? Inclusive, quer ir no jogo Vasco e Cruzeiro, ou melhor, Cruzeiro e Vasco, lá no Mineirão, 9 horas da noite, quarta-feira, não comprou ingresso? Então, irmão, ó, esquece, esquece. Ingressos esgotados para essa partida de quarta-feira. Ingressos do visitante, né? Deixar bem claro aqui que os ingressos que estão esgotados são da torcida do Vasco. Agora, irmão, gostei que o Jorginho ontem veio com o Figueiredo, veio com o Peck no segundo tempo. Alex Teixeira foi sacado do time, veio no segundo tempo. Acabou aquele negócio de Fábio Gomes, Bruno Tubarão, né? A gente pedia na semana toda para acabar com esse negócio. A gente não aguentava mais esses refugios entrando durante as partidas. Para entrar refugio, eu prefiro que entre a molecada, tá? Ontem jogou o Ignaldo, Marlon Gomes, Andrei Santos, o Peck, Figueiredo e galera da base, né, irmão? Galera da base, galera da base que tem ajudado aí o Vasco nessa campanha na Série B. Parceiro, uma notícia que eu quero trazer para vocês aqui é sobre o Vinícius Júnior, ex-atacante do Flamengo, hoje ele está no Real Madrid. O que tem a ver, bigode? Ele foi vítima de xenofobia e racismo lá na Europa, né? Um empresário falou, ah, faz o gol, fica tirando onda com a cara do adversário, sambando. Vai sambar lá no sambódromo do Brasil, né? Vai brincar de ser macaco lá. Cara, que barra pesada, né? Que coisa escrota, né, cara? Que coisa escrota. O Vasco, como sempre, do lado certo da história, emitiu um comunicado, né, se colocando a favor do Vinícius Júnior e dizendo que não tem mais espaço, né? Aliás, nunca teve espaço, né, cara? Nunca teve espaço, né? Questão de xenofobia e racismo, isso é escroto demais. Vasco foi lá, olha a nota do Vasco aí. Vasco foi lá, emitiu um comunicado, tá? Importante nessa luta do nosso clube de regatas Vasco da Gama contra o racismo. Parceiro, queria que você comentasse se você gostou do desempenho do Jorginho, se você teria feito alguma outra mudança no time titular, né? Ou se você teria feito outra mudança nas trocas de segundo tempo. Comenta, curte o vídeo e se inscreve no canal pra você concorrer ao caminhão de prêmios aqui da Amo Vasco TV. Tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.